A Universidade Federal de Santa Maria é uma instituição de ensino superior pública gratuita e de qualidade há mais de 50 anos. Com 308 cursos de graduação e mais de 120 convênios internacionais, a UFSM é a primeira universidade brasileira a privilegiar a interiorização de ensino público. Ocupando a 14ª posição no ranking das melhores universidades do Brasil e em pleno desenvolvimento, possui cursos, programas e projetos de pesquisa científica nas mais diversas áreas do conhecimento humano. Atualmente, conta com 10 unidades universitárias espalhadas pelo Rio Grande do Sul. Essas unidades contribuem para o desenvolvimento local nas regiões onde são estrategicamente implantadas e recebem alunos de todos os estados do país em busca de aprendizado e qualificação profissional. Uma dessas unidades é o Centro de Educação Superior Norte do Rio Grande do Sul, conhecido como CESNORS. Esta extensão universitária foi criada em 20 de julho de 2005, nos municípios de Frederico Westphalen e Palmeiras das Missões. O Centro trouxe a possibilidade de acesso ao ensino superior público gratuito a milhares de estudantes da região norte do estado. Atualmente, com 13 cursos de graduação, divididos entre os dois campos e dois cursos de pós-graduação. Somos uma equipe de trabalho de profissionais da Universidade Federal de Santa Maria, que formam em torno de 180 docentes, em torno de 90 técnicos administrativos. E temos hoje, como vagas disponíveis para esses cursos, próximo de 3 mil vagas de cursos de graduação. Frederico Westphalen tem uma população aproximada de 29 mil habitantes e fica no norte do Rio Grande do Sul, conhecido como a capital do Médio e Alto Uruguai. O campus, localizado no município, oferece seis cursos presenciais, sendo um deles noturno. Palmeiras das Missões Palmeiras das Missões tem 139 anos, possui cerca de 35 mil habitantes e já foi considerada a terra da erva mate. O campus da UFSM em Palmeiras das Missões oferece sete cursos de graduação durante o dia e a noite e ainda na modalidade à distância. Mais de 80% dos nossos docentes são doutores. Aqueles que entraram com nível de mestrado, hoje estão praticamente todos eles em nível de doutoramento. Aqueles que já não terminaram, nós temos na verdade um centro de excelência. Todos os nossos cursos são de nota 4 ou 5 em relação às avaliações do MEC. São as vantagens de se estudar aqui no campus. Primeiro, nós somos uma instituição de ensino público e gratuito, isso já é uma grande vantagem. Segundo, é a tradição da UFSM em ter assistência estudantil. Hoje nós temos aqui oferta de casa estudante, temos a oferta de bolsas permanência, temos a oferta de bolsas de auxílio interno aqui com bolsas de monitoria, bolsas de trabalho. Temos o restaurante universitário, temos também os auxílios, inclusive, nas materiais didáticos. Ou seja, toda uma gama de serviços que propiciam com que o aluno possa permanecer na instituição. Não só chegar até a instituição, mas permanecer na instituição. A UFSM está mudando a economia e o cotidiano das cidades onde está instalada, trazendo desenvolvimento cultural, social e formando profissionais críticos e comprometidos com o desenvolvimento sustentável da sociedade. É modelo de excelência e tecnologia nas graduações oferecidas. Professores especializados, doutores em sua maioria e laboratórios altamente equipados para as práticas acadêmicas. Esta é a UFSM em Frederico Westphalen e Palmeira das Missões. Qualidade em ensino, pesquisa e extensão. Modelo de educação superior e referência de ensino público eficiente. Este é o Centro de Educação Superior Norte do Rio Grande do Sul, o CESNORS. Nós somos UFSM.